Chegamos ao nosso último vídeo da série Recordes Mundiais E hoje é dia da distância mais nobre do atletismo A Maratona Fala galera, aqui é o Roger Ruivo do Corra com Ruivo Se você ainda não se inscreveu no canal Dá uma moral pra gente e se inscreva aqui Hoje é dia de falar do nosso último vídeo Sobre os recordes mundiais no masculino E a distância em questão é a maratona que a gente tanto ama Com certeza o recorde mundial mais conhecido do mundo Quebrado pelo maior maratonista do mundo E foi esse ano Pelo maior ou melhor Ou um dos melhores atletas do mundo Eliud Kipchoge, vem pra cá garoto Música 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 Chega a arrepiar né? Meu, quem esperava 2 horas 1 minuto e 39 segundos São 69 segundos a menos que o antigo recorde mundial que pertencia a Dennis Kmeto Eu não consigo enxergar nenhum atleta pra se aproximar dessa marca Ele perseguiu esse recorde Ele perseguiu esse recorde desde 2016 Quando ele correu Londres pra 2 horas 3 minutos e 5 segundos De lá pra cá Antes de quebrar o recorde foram 3 maratonas Vitória nos Jogos Olímpicos do Rio Vitória na Maratona de Berlim E mais uma vez vitória na Maratona de Londres Sem contar o Breaking True Mas só que as condições climáticas insistiam em não ajudar muito o Keniano Isso quando não aparecia um Spacers maluco pra quebrar totalmente o ritmo da prova Mas isso mudou no dia 16 de setembro de 2018 Quando ele trucidou o recorde mundial de 2 horas 2 minutos e 57 segundos de Kimeto Pra não deixar dúvidas de quem é o maior maratonista de todos os tempos São 10 vitórias em Maratonas Mais um segundo lugar em 2013 em Berlim Quando o Wilson Kipsang naquela ocasião bateu o recorde mundial E mais as 2 horas e 25 segundos no Breaking True Eu diria que esse cara é imparável Não tem adversário pra ele nos últimos anos Não tem como não se render ao talento de Eliud Kipschouj É impressionante o quanto ele é focado nos objetivos A concentração que ele entra pra fazer uma maratona E o mental dele, como eu já disse É o melhor de um corredor que eu já vi Meu, dentro da prova ele parece um maestro Nada atrapalha Ele corre focado, determinado E sabendo que a vitória vai vir Faltam adjetivos pra descrever esse mito Eu vou deixar um desafio pra você Descreva aqui nos comentários O que você acha do Eliud Kipschouj? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E também ative o sininho de notificações Pra você ser notificado quando a gente subir um vídeo novo por aqui Se gostar do nosso conteúdo Comenta, compartilha, envie pros amigos Vou deixar também duas sugestões de vídeos Que estão bombando aqui no canal Tenho certeza que vocês vão curtir Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Fiquem com Deus Bons treinos E até o próximo vídeo